Como deixar um homem de escorpião louco por você? Independente de quem ele seja, aqui você encontrará as melhores dicas, segredos e passo a passo para levar este homem de escorpião à loucura. Lembrando você que aqui quem está falando é o astrólogo Michael e esse vídeo não tem mimimi, não tem enrolação, não tem nada. Vou direto ao ponto, falar o que a astrologia tem para dizer para conquistar um homem de escorpião. Não tem mimimi, o que você vai ouvir é o que a astrologia tem para te falar. Portanto, você pode se preparar. Em pouco tempo você terá o seu homem correndo atrás de você. Nós te adiantamos que ensinaremos você a aprender a mandar indiretas e tudo mais que você precisa para ter atitudes para fazer ele enlouquecer. Sim, além disso, os segredos de como deixar ele na sua mão. Então vamos seguindo o vídeo adiante para você aprender tudo isso. Mas atenção, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Quero aprender como conquistar um homem de escorpião definitivamente e fazê-lo se apaixonar por você. Então continue comigo. Mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Você realmente conhece como é um homem de escorpião? Aqui vão algumas dicas das suas características. Ele é o ser mais misterioso do zodíaco. Sim, não é só isso. Mas também é conhecido pela sua intensidade. Se envolver com o escorpiano é estar sempre vivendo grandes emoções. Um pouco tímido, talvez reservado, eu digo, calado e bastante reservado. Logo de cara o escorpiano é conhecido por ser um dos melhores signos entre quatro paredes. Ou seja, no sexo, vai falar o português, claro. São pessoas desse signo que geralmente são mal interpretadas. O homem de escorpião, porém, possui um coração muito bom. Mas não se engane, pois eles não se entregam facilmente. Vem comigo. Como fazer um homem de escorpião correr atrás de mim? Maicon, me dá essas dicas. O homem de escorpião é bastante complexo. Escorpianos representam uma espécie bem rara de homens. Atenção. São extremamente sensíveis. Quando amam, são totalmente consumidos pelo sentimento intenso da paixão. Seja sensualmente provocante. Sim, o homem de escorpião é uma pessoa com a sensualidade a flor da pele. Pequenos toques inesperados e olhares sedutores deixam esse homem caidinho por você. Ele se atrai muito. Isso vai atiçar e estimular a mente erótica dele. Fazendo com que ele te deseje atenção. Lembrando você que o escorpiano só de olhar para você já imagina você sem roupa. Fica a dica. Número 2 Provoque Em lugares mais inesperados, o homem de escorpião é aquele que está pronto a qualquer momento. Seja no banco de trás de um carro, no banheiro de uma balada ou até mesmo em alguma festinha. O verdadeiro escorpiano raiz adora correr risco e viver loucuras. Seja uma mulher misteriosa. Sim, você quer ganhar o seu escorpiano? O homem de escorpião é muito misterioso, curioso, faz com que ele queira descobrir mais sobre você. Nunca se entregue fácil. O escorpiano no amor gosta do jogo da sedução. Com o tempo você vai perceber que ele estará cada vez mais próximo de você. Sim, e dessa forma se entregará completamente. É, meu ser de luz, escorpiano é um ser diferente de tudo. Só que entre quatro paredes, com certeza sua perninha vai tremer. Compartilhe a intensidade. O homem de escorpião quer viver a vida de forma intensa e busca alguém com a mesma paixão de viver. Por isso, mostre que você adora se divertir muito e que desfruta de cada colherada de uma sobremesa deliciosa. Quer morrer de amor por ele? Não se entregue no primeiro momento. Não se entregue, não demonstre tudo, não fale tudo sobre você. Compartilhe, mas sempre guarde algo para o próximo encontro. Quer ir para a cama no primeiro encontro? Vá para a cama no primeiro encontro. Mas eu quero dizer o seguinte, não conte toda a sua vida para ele no primeiro encontro, tá bom? Se até agora o que eu falei fez sentido para você, você já deu like nesse vídeo. Porque esse vídeo é foda. Esse vídeo é foda. É muito bom esse vídeo. Eu mereço seu like. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Mais uma dica. Mostre compreensão. O homem de escorpião é bastante fechado. Por isso, você precisará paciência para conhecer a pessoa a fundo e lidar com a sua distância, digamos, emocional inicial, tá? Não tente bater de frente. Não é porque ele não é tão falante que não esteja interessado. Esse vínculo de confiança leva tempo. E no final, você consegue conhecer a gentileza do homem de escorpião. Mais uma dica. Fale sobre você. Já que eles preferem observar, compartilhe suas ideias e pensamentos. O homem de escorpião pode ficar mais tempo calado. Mas tenha certeza que é. Porque ele está lhe observando e tentando lhe conhecer ainda mais. Sendo assim, mostre conteúdo e atitude. Falando sobre temas atuais e gostos pessoais. Minha filha de Deus. Quando você for para a cama com esse homem, você vai tremer sua perninha. Se prepara. Para de carinho. O homem de escorpião, de modo geral, é bastante manhoso e adora carinho. Desde um toque sutil na mão até programas românticos, são bem-vindos. Além de mimos como presentes especiais. Pessoas desse signo adoram a fase da conquista, especialmente se eles acham que estão sendo conquistados. Mas no final, é eles que conquistam. É, o homem de escorpião faz todo esse joguinho. Passe confiança. Para realmente se entregar, os escorpianos precisam se sentir seguros. Mostre que você é alguém em quem eles podem confiar. Não só no amor, mas no dia a dia. Tá bom? Fale sobre você, sobre as suas intenções e suas metas de vida. E caso você já tenha sim uma certa intimidade com esse homem de escorpião. Disponha-se a incluir ele em seus planos dali em diante. Aí você vai saber se ele está interessado em você ou não. Tá bom? Tudo isso, é claro, deve ser feito de forma sutil e natural. Sem imposições. Meu ser de luz. Até agora o que eu falei fez sentido para você? Mereceu like? No canal Signos Love tem muita coisa sobre como conquistar uma pessoa de escorpião. A sua personalidade e muito mais. Tem até um vídeo especial como conquistar um escorpiano por WhatsApp. Para o nosso canal, você com certeza vai achar. Outra coisa, meu ser de luz. Segue comigo o vídeo. Que você vai aprender muito mais como conquistar um homem de escorpião. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar. Faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você. O seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai. E quem realmente você quer para a sua vida? Profissão. Por que o seu chefe sobrou com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrave a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão. WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. A astrólogo Michael. Destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo. Siga o nome. Siga o nome. No YouTube também. No Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo. Dia abençoado. E eu fui. E eu fui.